O programa será apresentado por Bibiana Kiccio. A proposta é ouvir autores de obras publicadas pela editora Vozes, que é a dos franciscanos, mesmo a ordem dos frades que tem a Rede Selinalta aqui em Pato Branco. A intenção é despertar o desejo e o gosto pelo aprendizado em diversas áreas do conhecimento. Espiritualidade, autoconhecimento, história, política, economia, educação, entre outros temas de livros editados pelas Vozes. No primeiro, a participação da autora Monja Kuen, escritora com mais de meio milhão de livros vendidos. Em pauta, sua obra, Sobre o Amor. Perceber que dentro de nós habitam todos os seres do bem e do mal. Todos os pensamentos, benéficos e maléficos, estão todos aqui dentro. Aí você, o que você está regando? Que sementezinha você está regando para vir na sua consciência e você agir no mundo? Você pode regar a sementinha da raiva, da inveja, da vingança, ou você pode semear e regar a sementezinha do bem, do compartilhar, da solidariedade. Mas não é ser bonzinho, é ser adequado.